O que vocês têm que entender de uma vez por todas sobre higiene ocupacional? Higiene ocupacional não é uma área de atuação em que você faz medição. Muita gente tem esse equívoco, tá? O que um higienista ocupacional faz? Ah, um higienista ocupacional faz medição para saber se um agente de risco ultrapassou um limite, etc. Não, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Isso não é o que um higienista ocupacional faz. O que um higienista ocupacional faz, na verdade, ele controla riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. O que é o trabalho de um higienista ocupacional? O trabalho de um higienista ocupacional é fazer a gestão de riscos físicos, químicos e biológicos para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. E como que ele faz isso? Por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Por que eu quero enfatizar isso, gente? E talvez vocês vão encontrar muita gente falando aí, inclusive na internet, inclusive em treinamentos, etc. Ensinando como fazer medições, ensinando como medir risco, como fazer medição, como utilizar uma bomba, como utilizar um coletor de amostras, um amostrador, etc. Isso não é o papel principal do higienista ocupacional. O higienista ocupacional controla riscos. De nada adianta você ser craque, experto em realizar medições, se você não souber controlar riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Não adianta você ser craque, ser o melhor do mundo em fazer medições. Não adianta você ser o profissional que já fez 5 milhões de medições. Se você não sabe usar esses dados, interpretar esses dados para controlar riscos. Isso não é um higienista ocupacional. Opa! Isso não é ser higienista ocupacional. Ser higienista ocupacional é saber antecipar, reconhecer, avaliar e controlar riscos ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos, por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. E eu já vou no termo que eu estava falando. Se você for só um profissional focado em fazer medição, você não é um higienista ocupacional. Aqui nos Estados Unidos eles chamam vocês que só fazem medição de penduradores de bomba. Eles são penduradores de bomba e é diferente de um higienista ocupacional. Um pendurador de bomba, ele está limitado, ele não cresce. O higienista ocupacional aqui, quando ele atinge um nível elevado, é aquele que faz, elabora relatórios. É aquele que faz recomendações e faz controles. E faz a gestão de sistemas de higiene ocupacional. E o higienista ocupacional que faz isso, ele o quê? Ele precisa dominar o controle de riscos. Porque os controles de riscos que nós temos que implementar nos meios de trabalho não é para garantir o adicional de celulidade, sim a prevenção de doenças ocupacionais. Isso tem que estar dentro do PGR. O PGR vai muito mais além do famigerado adicional de celulidade. Deixe seu like se você gostou desse vídeo.